Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Faleceu nessa madrugada o vereador e ex-secretário de Saúde de Itapes, Wilson Ventura, com 65 anos de idade. Wilson lutava contra o Alzheimer há pelo menos oito anos. Com grande participação política na cidade, Wilson era muito conhecido e querido dos tapenses. O velório está ocorrendo na Câmara de Vereadores de Itapes e o sepultamento será às 16 horas da tarde dessa quarta-feira. As bandeiras do município estão a meio mastro indicando luto oficial.